A nossa equipe de reportagem saiu aqui de Alto Araguaia e próxima aqui ao terminal, quilômetro 13 BR-364. Um tombamento desta carreta. A PRF Polícia Rodoviária Federal atendendo esta solicitação. Ao meu lado está o PRF, o Espetor Wanderlei, atendendo esta ocorrência. Espetor, as primeiras informações desse tombamento desta carreta. Ah, positivo. Fomos acionados por volta das 13 horas, por usuários da rodovia, informando desse tombamento. E deslocamos até o local e deparamos com o veículo parcialmente sobre a pista. Um veículo da transportadora, transportando as placas de energia solar. E deparamos com o condutor ileso, graças a Deus, sem nenhuma lesão. Isso que é o mais importante. Os procedimentos agora, o que realmente, possivelmente, possa ter provocado esta saída de pista com esse tombamento? Pelo que o motorista estava explicando ali, essa carga, ela vem em pallet, uma carga alta. Então, ao aproximar de uma curva, tem que estar com uma velocidade bem reduzida, bem compatível, porque qualquer movimento que faça, meio brusco, a carga, ela pende e dificilmente o condutor consegue controlar seu veículo. Então, não verificamos o tacóculo ainda, mas é uma carga segurada. Com certeza, o pessoal da seguradora verifica essa observação aí do disto-tacóculo, para ver a velocidade que ele estava. Mas, pela derrapagem ali, o local onde iniciou o tombamento, o local da parada do veículo, dá para perceber que estava devagar também. A velocidade estava no limite, né? É, positivo. Acredito que, de acordo com a sinalização mais, como eu disse, é uma carga alta, paletizada, que a gente chama, e o caminhão Cider, ela pende e tomba e dificilmente o condutor consegue segurar. O que a PRF Polícia Rodoviária Federal, ela orienta os motoristas, principalmente neste perímetro, né, que é um grande vulto de carretas, carros de passeio? Você pode observar ali que tem até uma carga de cavaco ali que tombou. Constantemente, acidente desse mesmo tipo de veículos tombando aqui nessa curva, tanto nesse sentido do Alto Garço, como no sentido de Alto Araguaia. Os condutores chegam, e o incrível que pareça que são os condutores que conhecem a rodovia. Por quê? Porque o que conhece, ele já vem sem aquela atenção necessária. Os que não conhecem, eles reduzem mais aquela segurança que há, a necessidade de ter numa curva, e passa sem acontecer esses incidentes. Então, é uma carga segurada, estamos aí preservando o local, a seguradora acionada, a empresa de transbordo para fazer o resgate da carga também. Vamos sinalizar, porque está parcialmente sobre a pista, para que não aconteça mais acidente. A gente sabe também que, graças a Deus, nesse acidente, o inspetor, não tivemos nenhuma vítima fatal, apenas danos materiais. A gente vê até o motorista lá dentro, já tirando seus pertences. Toda a atenção é redobrada, tem que ser feita também, né, UPRF? Sem dúvida. Ao aproximar de uma curva, um local de alto índice de acidente, tem que redobrar a atenção para evitar para que isso não venha a acontecer. O procedimento agora, como o senhor próprio citou, a nossa equipe de reportagem, é controlar aqui o trans, fazer o isolamento, uma vez que a carreta está um pouco mais ali da BR, né? Positivo. Afim de evitar que venha a acontecer um outro acidente aí, já colocamos os condos, sinalizamos, vamos permanecer no local. A gente vai mostrando aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal vai aí fazendo a sinalização, nós estamos já acompanhando com exclusividade a TV Araguaia, já trazendo todos os detalhes, e a gente vai aproximando aqui, mais aqui um pouco do veículo aqui, né, a gente vê ali o motorista, ó, já tirando todos os seus pertences, com apoio aqui do outro colega que está aqui ao lado, né, ali é o motorista também. A Polícia Rodoviária Federal está aqui. Nós já conversamos com o inspetor Wanderlei, que nos trouxe informações preliminares sobre este acidente, sem vítima fatal, apenas danos materiais, como nós já estamos mostrando. Repórter J. Ribeiro, diretamente da BR-364, imagens, Neymar Oliveira, um grave acidente, apenas danos materiais, tomamento de uma carreta no quilômetro 13 BR-364. A Polícia Rodoviária Federal está aqui,